o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim eu sempre digo isso né mas é muito bom saber se vocês estão bem e perguntar também se vocês estão bem eu tô ótimo e quero também agradecer a vocês por estarem comigo agora nesses 13 mil inscritos muito obrigado pessoal forte abraço um beijo também no coração de cada um de vocês eu acho que vocês viram nesse período que estou reciclando bastante né e reciclar faz bem a natureza faz bem a saúde e faz bem a gente mesmo e para quem gosta de artesanato tem que reciclar e com paciência hoje vamos fazer uma jarra e um vaso para decoração de jardim eu espero muito que vocês gostem certo então vamos precisar para fazer a jarrinha de dois frascos desses de desinfetante ou amaciante que vem por aí eu encontrei não comprei nada não foi eu que encontrei certo aí vamos ferrar aqui ó fazendo o fundo tirando essa parte toda minha fora e mais uma aqui temos aqui as duas partes ó já cortada aí vamos só colocar assim ó um pesado de fita fica assim é aqui eu tenho esse vaso aqui inclusive ele tá quebrado é que eu quero para fazer a boca do mais fácil aqui e aqui eu vou dar uma encerrar aqui ó e aqui também pessoal ó vou cortar aqui e aí com a tesoura ó a gente tira tudo isso aqui e aí tem um vaso aqui ó a gente vai fazer isso aqui vamos pegar aqui aqui ó ó já vai ficar aqui e vamos fazer ó e vamos prender novamente a comida Agora vamos precisar de um pedaço assim de ferro, para fazer a alça, tá certo? Vamos entortar aqui, deixar assim, aí isso vem para cá, porque a ideia é que fique assim, vai ficar assim, ó pessoal, agora vamos precisar de quatro medidas dessa que estou usando ó, de cimento peneirado, quatro de cimento e botei três de areia peneirada, certo? Pedaço de tecido, tiras, certo? Tanto faz, qualquer tecido serve, aí aqui eu vou colocar também um pouquinho de cola, ó, e água aos pontos, até dar o ponto, certo? Tá aqui a massa, ó, e os panos já estão umedecidos, certo? Pronto pessoal, com os tecidos agora só é, ó, envolver toda, toda a peça. Ó pessoal, eu quero que meu vaso, no caso, esse daqui. O jarrinho, ó, eu quero que ele fique assim, quero colocar algum apoio aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os tecidos, ó, e fazer um pezinho aqui para eles, para ele aliás. só para ele ficar curvado assim. Tchau. 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 prender aqui para segurar pronto e esperar essa peça secar por 24 horas para a gente começar a trabalhar ela com a massa, certo? pessoal, eu já envolvei aqui o resto do tecido aí peguei o saco, coloquei areia areia mesmo aí eu vou rolar aqui aí pega o tecido vou colocar tudo aqui por dentro e vou abrir assim o formato cada um dá ao cedo certo? quanto mais desigual melhor e esperar também essa peça secar por 24 horas ó pessoal, a peça secou certo? olha só aí agora vamos começar a modelar a massa que eu vou usar é a mesma que eu uso aqui no canal eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo, certo? uma de cimento para uma de areia então vamos começar a encher isso aqui de massa então vamos começar a encher isso aqui então vamos começar a encher isso aqui 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 Tchau, tchau. Tchau. E agora é só esperar secar, só esperar secar para a gente dar os acabamentos finais, lixar, pintar, certo? Mas eu vou desenformar com vocês aqui o vaso, só o vasinho, certo? Que foi feito de tecido, agora eu vou rasgar aqui para tirar a arinha de dentro. E aí, eu vou tirar o vasinho. Tchau. 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 Dessa mesma massa que a gente modelou, vamos fazer o fundo, não se esquecendo do furo da drenagem, certo pessoal? Que no caso eu fiz aqui, e agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas. Ó pessoal, já foi pintada aqui a primeira de mão de tinta branca, certo? Aqui já está as duas no vaso, mas já dei a primeira com tinta branca mesmo de parede, e agora botei aqui tinta de parede com pigmento branco para dar a segunda de mão. E vou usar também essas outras tonalidades de cores aqui. Quando eu for finalizar, eu vou finalizar com o verniz spray, certo? Mas vocês podem estar usando o verniz que tiver em casa, certo? Agora vamos só. Música 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 Então pessoal, olha só. A nossa jarra tipo sisley, certo? E o vaso decorado assim. Eu quis colocar essa tonalidade aqui de cor como se fossem uns musgos, certo? E o vaso, o vaso não, essa peça aqui que lembrasse um sisley. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, certo? Quem já gostou se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos. Compartilha também, chama seus amigos para conhecer também o nosso canal, certo? E eu vou finalizar depois secar com esse spray aqui, ó. Esse verniz spray e vou plantar, certo? Até mais tarde. Então pessoal, olha só, finalizamos assim o nosso trabalho, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou realmente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos. Não se esqueçam, deixa um joinha, comenta lá embaixo também. E compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e chama os amigos de vocês para conhecer o nosso trabalho, certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.